Boa tarde, gente. Vamos lá. Então, esses aqui são os tubetes da Fernanda. Olha que lindo. Ó, Fernanda. Não, tá aqui. 21 de 3 de 2003. É, tô aqui. Eu já tinha colocado os adesivos. Então, hoje, dia sexta-feira, dia 15 de março, o aniversário da minha sobrinha Isabela Linda, fazendo 13 aninhos. É, o aniversário da Fefe, a festa é dia 23, então é sábado que vem, tá? Então, eu tô aqui colocando cianinha, aqui, ó. Cianinha. Esse aqui, gente, peraí. Esse aqui, ó. Cianinha. E o lacinho na frente, tá vendo? Tudo muito prático, gente, usando cola quente. Então, são 50 e eu ainda não acabei tudo. Ó, eu fiz, perdi a conta da quantidade que eu já fiz. Tá bom? Ah, ficou bom, assim. É, são pela quantidade aqui, desses lacinhos que ainda faltam. São 50 que eu soube. Aqui na caixa, ó, ainda falta essa metade aí. Então, eu vou fazer um aqui na frente, pra gente, pra vocês verem como que eu faço, tá? Eu comprei dois tipos. Essa com a tampa de metálica, assim, prata, né? E essa daqui, transparentinha, ó. Ali já acabou, gente. Pra mim, coloca esse aqui. Gente, não foi bem a minha opção, não. Mas foi porque eu comprei em fevereiro, tá? No mês passado. Eu comprei, primeiro é, com essa tampinha. Daí, quando foi, aí eu tinha comprado 30. Só que eu tava achando muito pouco pela quantidade de pessoas que iam. Né, eu não gosto de deixar o pessoal sem lembrancinha e tal. Aí, eu fui lá e fui comprar mais. Chegando, ó lá a diferença. Fui comprar mais. Chegando, pô, tava lá. Eu tinha pagado. Pago, né? Eu tinha pago 10, to bet, por 9,90. Dessa daqui. Cheguei lá, quando eu fui ver de novo, pra comprar mais 20. Tava 13 reais. Gente, por favor, né? Eu não ia pagar. Mais 6 reais.